Como armazenar biscoito de arroz? Qual melhor forma de guardar biscoito de arroz para não amolecer e não mofar? Ele pode ser congelado se comprar demais? Neste vídeo, explicaremos sobre o armazenamento deste tipo de biscoito que vem fazendo sucesso com as pessoas que buscam uma alimentação saudável. Como armazenar biscoito de arroz? O biscoito de arroz deve ficar sempre dentro de um recipiente hermético, pois o contato com o ar e a umidade fazem com que o biscoito amoleça. Podendo aparecer inclusive mofo. O recipiente com o biscoito tem que ficar em temperatura ambiente, local fresco e seco. Eles irão durar até dois meses sem amolecer, mas é importante que o recipiente ou pacote fiquem bem fechados. Pode estar bom até após a data de vencimento se o pacote estava bem fechado, mas normalmente começarão a ficar mole, sua textura e sabor podem mudar. Pode congelar biscoito? Não, o congelamento não é recomendado, pois sua textura irá modificar. Ficará mole e meio úmido quando tirar do freezer. Como saber que o biscoito de arroz estragou? Você irá saber pelo aspecto e pelo cheiro. Eles ficam moles e podem ficar com cheiro estranho. Também verifique se não apareceu mofo. Se tiver um pouquinho de mofo, nem prove. Jogue fora, pois é perigoso para a saúde.